Sejam eles financeiros ou geopolíticos. Para vocês terem uma ideia, o Sudão é um dos maiores produtores de ouro da África e conta com uma longa costa no Mar Vermelho, que desperta o interesse de países como a Rússia e o Irã. Segundo um diplomata ocidental, tudo está em jogo no Sudão e a situação só tende a se tornar mais feia e complexa. Parece que o terreno está fértil para a atuação de mercenários e outras forças estrangeiras que buscam lucrar com a guerra. Bom, aí você pergunta, por que a Ucrânia e a Rússia estão interessadas no Sudão? Bom, para a Rússia, a presença militar na África já é um objetivo estratégico de longo prazo. O Grupo Wagner, que desempenhou um papel crucial no apoio ao Moscou e em outras frentes, operava no Sudão até há pouco tempo atrás. Embora seu líder Ivigenin Perigozim tenha morrido, as operações continuam por meio de uma entidade chamada Africa Corps. É que esse nome lembra a lendária divisão comandada pelo também lendário general alemão Harry Rommel. Mas voltando do passado, agora parece que o Kremlin está apostando nas Forças Armadas de Burna. Do lado ucraniano, a presença de ex-pilotos, servindo como estruturas da Força Aérea Sudanesa, levanta ainda mais questões. Embora o governo de Kiev negue uma presença oficial no Sudão, a participação desses indivíduos mostra que a guerra no Sudão tem atraído aventureiros e ex-combatentes de várias partes do mundo. E aí